Vem comigo que nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre a saga Invasão Secreta. Mas antes, faz o seguinte, já me segue aqui porque tem vídeo novo todo dia. Invasão Secreta é uma saga da Marvel que foi publicada nas HQs entre 2008 e 2009. Foi escrita por Brian Michael Baines e desenhada por Lenny Francis Yu. A história gira em torno de uma invasão de extraterrestres reptilianos, os Skrulls, disfarçados de super-heróis e pessoas influentes da Terra com o objetivo de tomar o planeta de uma forma simples e discreta. A ideia para a história surgiu de uma cena em que o Homem-Aranha descobre que um de seus inimigos, o Chacal, era na verdade um Skrull disfarçado. Dentre os personagens que se descobrem Skrulls durante a saga estão Electra, Hank Pym, Jarvis, Dandandunga e a Rainha dos Inumanos. Invasão Secreta teve consequências significativas para o universo Marvel, como a morte da personagem Skyle, a liderança dos Inumanos por Medusa e a descoberta que Norman Osborn era um Skrull disfarçado. Isso ninguém imaginava. A saga também foi adaptada para outras mídias, como a animação e o videogame Marvel Ultimate Alliance 2. A história também inspirou, é claro, o desenvolvimento da série de TV Agentes da S.H.I.E.L.D., que acompanhou a organização após os eventos de Invasão Secreta. E agora a série estrelada por Nick Fury na Disney Plus, Invasão Secreta. E aí, gostou do vídeo? Curtiu o conteúdo? Então diz aí nos comentários o que você achou da série Invasão Secreta. Invasão Secreta